Gerir as suas visitas técnicas através da app NOS ou da área de cliente é muito fácil. Consulte o detalhe da visita, reagende ou cancele se necessitar. Estas opções estão disponíveis tanto na app NOS como na área de cliente. Se tem uma visita técnica agendada, esta informação é apresentada no ecrã inicial da sua conta. Também pode aceder ao detalhe e ao histórico das visitas anteriores através do menu Apoio ao Cliente. Aqui pode consultar as suas visitas técnicas e confirmar os detalhes da sua próxima visita. Verifique o motivo da intervenção, a morada e a data e hora do agendamento. Reagendar a visita técnica na app NOS ou área de cliente também é muito fácil. Escolha um dos agendamentos sugeridos ou selecione outra data de acordo com a sua disponibilidade para receber a equipa técnica. Valide os detalhes do novo agendamento e confirme a alteração. Para cancelar a visita técnica, selecione Cancelar Visita e indique o motivo para podermos continuar a melhorar o nosso serviço. Finalize o pedido para obter a confirmação. Lembre-se que na app NOS e área de cliente também tem à sua disposição opções de diagnóstico e despiste, que pode utilizar para detectar e resolver potenciais problemas ou avarias nos seus serviços. Se ainda não tem a app NOS, faça o download na App Store ou no Google Play ou visite a área de cliente em cliente.nos.pt E aí E aí E aí E aí E aí